Estou muito feliz de visitar Berobal, estou muito satisfeito de encontrar vocês aqui, um número tão grande de pessoas, para participar de uma noite fria, de uma atividade para discutir a realidade de Berobal, do Paraná, do Brasil, e para discutir um pouco os encaminhamentos do que está por vir aí a partir do dia 16 de agosto, que é quando começa o processo eleitoral. Todos que me procuraram de Berobal, tanto aqui no escritório regional do Estado, como lá em Brasília, foram recebidos, eu não faço distinção, porque eu não posso prejudicar o povo, eu não posso prejudicar a população por questões partidárias, políticas ou ideológicas. O político não é só o que ele fala, ele não é só o que alguém fala dele, ele é fruto das suas atitudes, o que ele já fez tem que ter importância, tem que ter valor. Legenda Adriana Zanotto